Bom dia meu povo, hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, se a imagem tiver aí um pouco ruim aí, desculpa aí tá, hoje vai ser um vídeo diferente, está um pouco chovendo aí eu vim fazer meu exame aqui, vou mostrar um pouquinho dessa igreja aqui, não sei muito detalhes sobre ela né, mas vou filmar alguma coisa e vou lá na beira da praia que a gente está bem pertinho fazer uma filmagem, vai eu e o Diego, aí tem coisa que ele vai mostrar e tem coisa que eu estou mostrando aqui né, quem já foi inscrito aí vai lá, a rotina do Diego, quem não for inscrito, vai lá no canal dele, tá gente, estou subindo aqui um morrinho da igreja né, estou subindo aqui um morrinho da igreja, o Diego está lá embaixo filmando, também ele lá de branco, aí eu vim aqui fazer meus exames já fiz, aí estou subindo aqui, não sei muito detalhes não da igreja né, mas bem bonito aqui, a igreja Alto da Sé né, aqui em Olinda, muita gente conhece, famosa aqui só, todo ano tem festa, tem aqui né, tem essa praça aí, bem bonita aí ó, um vídeo aqui do Alto da Sé, igreja do Alto da Sé né, essa igreja aqui em Merivã, quem gosta é quem é católico aqui ó, aí tem essa igreja aqui né, aí ó, vou mostrar ali a frente a vocês, para vocês verem, tem uma escadaria aqui, aqui fica a gente, tem gente que dorme aqui, faz tudo aqui por aqui né, porque ela é um pouco abandonada, aí tem muitas coisas aqui que vocês não viram ainda na igreja, aí tem essa praça aqui ó, bem bonito, tem um cruzeiro aqui, cruzeiro, é, hoje tem live gente, esse vídeo sair né, foi, aí tem aqui a igreja aí ó, não tem muitas coisas para mostrar sobre ela, ó, lá dentro, não sei se é, se dá para a pessoa mostrar lá dentro né, alguma coisa, aí eu estou aqui fora, bem um pouco meio distante, mas ela ali ó, aí eu vou descer aqui, Diego está lá embaixo, fazendo o vídeo dele, aí gente fica aí no vídeo que também eu vou dar uma filmada lá na praia né, aqui eu já estou indo para casa, já fiz o meu exame né, agora, para receber o resultado é um exame de rotina mesmo, né, para saber como é que está as praquetas né, de sangue né, é isso gente, um abraço aí, e fica aí no vídeo tá, não deu para mostrar muita coisa ali não, porque tem um morador de rua ali, aí eu não quis chegar muito para próximo né, ali dormindo na igreja, na calçada, eu nem filmei né, para não coisar nada né, mas só, estou andando, ela ficou lá para trás né, Diego está aqui fazendo o vídeo dele, por aqui, aí eu estou indo ali, eu espero que não tenha nenhum som tocando, nem direitos autorais, para não dar direitos autorais, é isso, aí dando um passeiozinho aqui, um vídeo diferente aí para vocês verem né, aqui ó, aí atrás aqui, como é, dá um giro aqui, 360 graus ó, muito bonito aqui ó, aí quem não for inscrito aí no canal do Diego, é rotina do Diego, se inscreve, vai lá, dá aquela forcinha, oi gente, bom dia, bom dia para todos, é que tem que falar bem alto, porque meu celular meu, para, não dá né, pronto gente, a gente vai ali mostrar um pouquinho da praia né, ali a vocês tá, pronto gente, chegando aqui ó, quase perto da praia aqui ó, que é bem bonito aqui, quer dizer, eu acho né, a beira, a beira mar ela tá vazia né, tá seca, tem umas pedras ali ó, aqui ó, tem a PM ali né, um carro da PM, aqui ó, aí gente ó, aí gente ó, aqui ó, a beira mar, ali já é, lá para frente gente, já é o Recife mesmo né, aqui é Olinda, fica bem pertinho do Recife, lá para frente ó, aí gente ó, show, 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 eita gente, dá o like, se inscreve no canal, quem não hypou o vídeo ainda, dá uma hypada aí, né, aí ó, aí ó, aí ali gente, olha lá, eu vou mostrar umas embarcações ali para vocês, tem umas pessoas pescando, tem uns barcos ali ó, acho que dá até para gente chegar até lá né, mas não sei se Diego vai, ou se Diego for, vou dar uma pausa aqui, vou esperar por ele, eu vou descer aqui essa escadariazinha, estou aqui fazendo esse vídeo, esse vídeo aqui né, para vocês, conhecer um pouco aí, tem gente que não viu ainda né, nesse vídeo, nesse canal né, aí ó, que cena, olha a natureza aqui, que a natureza é perfeita, essas pedras aqui, a bota para o mar não avançar mais né, para, porque quando enche aqui mesmo, o mar avança tudo né, e tem área aqui que não é recomendado para tomar banho né gente, que o esgoto, cai dentro da praia né, vocês sabem que o esgoto é tudo dentro do mar né, muitas coisas, tem uma desembarcação ali quebrada, ali ó, lá dali, tem uma desembarcação quebrada né, cadê Diego, o Diego está ali, aí eu queria achar uma nota de cem reais gente, tão difícil né, achar dinheiro, então aí gente, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário aí né, é, dá uma raipada aí no vídeo, e, bora que bora né, então gente, então gente, bom dia aí, bom dia aí para todos, fiquem todos com Deus, quem estiver assistindo aí, um, um ótimo, um ótimo, uma boa noite, um bom dia né, uma boa tarde, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo né, é, eu acredito que, muita gente gostou do vídeo né, deixa o like aí, né, e vou ficar por aqui, com esse pequeno vídeo aí, para você, o conteúdo né, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui! Tchau! 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 Tchau!